Na teoria, o circuito do México, onde a Fórmula 1 vai correr nesse fim de semana, é normal. Mas não é, pelo contrário, ele se situa 2.250 metros acima do nível do mar, e isso muda tudo. Lá, o ar tem 25% menos densidade, e isso afeta freios, pneus, refrigeração e, principalmente, o tubo compressor. Com o ar mais fino, os carros perdem muita pressão aerodinâmica, perdem exatamente 25% de pressão aerodinâmica. Isso faz com que as freadas sejam mais longas e menos intensas, a velocidade de curva menor e o desgaste de pneus maior, já que esses pneus estão menos pressionados contra o solo, com tanta pressão aerodinâmica menos. Esse é um dos fatores, mas é um dos fatores que deixa mais à vontade os carros da Red Bull, os carros desenhados por Adrian Newey, o mestre da pressão aerodinâmica. Isso se faz notar já, com clareza, na escolha de pneus de cada equipe para esse grande prêmio. A Pirelli selecionou, para o México, os pneus C2, C3 e C4, a faixa intermediária. É um ponto mais dura do que os pneus usados no ano passado. Lembrando que, quanto mais baixo o algarismo, maior a dureza, menor a aderência. O C2, nesse fim de semana, vai ser o pneu mais duro, o C3 vai ser o pneu médio e o C4 vai ser o pneu mais macio, o pneu mais veloz. E foi exatamente no C4 que a Red Bull demonstrou a sua confiança na sua maior pressão aerodinâmica. Ela vai levar para Alex Albon e Max Verstappen nove jogos de pneus macios, contra sete, tanto da Ferrari quanto da Mercedes. É uma escolha de certa forma ousada, mas que se explica. A Red Bull venceu lá em 2017 e 2018, ambas vitórias com Max Verstappen. No ano passado, ela ocupou toda a primeira fila do grid, com Daniel Ricciardo na pole position e Max Verstappen em segundo. Verstappen liderou de ponta a ponta e o Ricciardo foi segundo até a volta de número 61, de um total de 71. Não é uma pista com grandes dificuldades, além da altitude. São 4.304 metros, com a primeira reta, a dos box, muito longa. A segunda, a reta oposta, ainda longa. Depois, um trecho relativamente sinuoso, seguido por longas acelerações. Na fase final, curvas de baixo, um verdadeiro caracol que passa por dentro das arquibancadas. Ela substitui a peraltada, uma das curvas mais difíceis da Fórmula 1 há 20, 30 anos atrás. O problema lá, na verdade, não está no traçado em si, está, mais ou uma vez, na altitude. Com ar efeito, mais fino, menos oxigênio, os turbos têm que trabalhar em rotações muito mais altas para manter o mesmo nível de potência das outras pistas. Só que cada turbo é um caso. Nas regras, um turbo pode girar até 120 mil rotações por minuto, mas não se chega lá. Normalmente, eles têm um limite mais baixo. E quanto maior as dimensões do turbo, mais baixa esse limite. A fábrica de motor que optou pelos turbos maiores é a Mercedes, e a que mais sofre nessas condições. A que utiliza tubos menores é a Renault, que venceu na Red Bull lá em 2017 e 2018. É o circuito em que o motor Renault chega mais perto dos outros. Isso porque, se o limite é mais alto, ela pode manter uma potência mais próxima da sua habitual, enquanto a Mercedes tem que abrir mão de muitos cavalos para ter um mínimo de confiabilidade. Há também uma certa curiosidade sobre o motor Honda. Mas, pelo que se viu na Áustria, a Honda tem boas chances. Se bem que a altitude do Red Bull Ring não se compara com a de circuito do México. Lá são 700 metros. No México, 2.250. Seja como for, lá a Red Bull andou no mesmo ritmo da Ferrari. Todo mundo se lembra como aquela vitória foi decidida entre Leclerc e Verstappen, os dois batendo rodas. Venceu Verstappen, com Leclerc em segundo. Poderia ter dado qualquer um dos dois em termos de desempenho. A Honda tem uma característica que permite certo otimismo. São as suas hélices de cristal. Não é um cristal comum. É um cristal específico, desenvolvido para as turbínas de seus jatos executivos. Na Áustria, essas hélices de cristal deram a Red Bull um desempenho muito próximo ao da Ferrari. Nessa altitude do México, o que será que elas vão proporcionar aos carros de Verstappen e de Albon? Mas esse não é o único problema. Se o ar é mais fino, menos denso, ele também tem menos capacidade de refrigeração. Isso tanto dos freios, quanto dos motores da unidade de potência. Na Áustria, por causa disso, a Mercedes teve um problema sério. Ela teve que alterar as suas formas aerodinâmicas, aumentar as saídas de ar para melhorar a vazão, acelerar a passagem do ar e, com isso, diminuir a temperatura. E isso acabou afetando totalmente o equilíbrio aerodinâmico do carro. E, mesmo assim, ela ainda teve que usar mapas mais conservadores, com menos potência, para aguentar todo o grande prêmio. A 2.250 metros, essa dificuldade deve crescer. Claro, nunca se pode menosprezar a capacidade de engenharia, a agilidade da engenharia da equipe alemã. Mas é uma diferença muito grande. Resta ver o que vai acontecer. No ano passado, o Lewis Hamilton conquistou seu quinto título de campeão mundial de Fórmula 1 no México. Nesse ano, ele vai tentar conquistar o sexto título no domingo. Para isso, ele vai ter que marcar 14 pontos mais do que o Valtteri Bottas. Será que ele consegue? Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal. Eu volto na sexta-feira com análise dos treinos livres. Tchau. Tchau.